E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que não existe ver empresas de venture capital, de trabalhar no mercado financeiro, sem falar que é a palavrinha mágica do valuation. Bom, basicamente, para quem não está familiarizado, o valuation é simplesmente o processo de avaliação do valor justo de uma empresa, quanto ela efetivamente vale, quanto determinado ativo vale. No nosso caso, a gente está falando de empresas de capital fechado. E aí, antes de eu começar a falar um pouco mais sobre as técnicas do nosso processo, uma coisa que eu tenho escutado bastante é um valuation que a gente chama de esticado, ou seja, um valuation que talvez ele esteja acima daquilo que efetivamente vale a empresa. Existem diversas métricas que avaliam quanto realmente vale essa empresa, qual o valor justo, o custo da empresa. E aí, muitas pessoas conseguem, eu vou falar até um pouquinho mais sobre ela mais para frente, a questão dos múltiplos. E numa análise de múltiplos, as pessoas veem, os analistas e entusiastas, e até mesmo investidores, veem uma relação entre múltiplos que talvez não faça tanto sentido. Na minha opinião, isso acontece porque, por muito tempo, o mercado de ações mais desenvolvido era o mercado de empresas abertas. E as empresas abertas, apesar de usarem as mesmas métricas de avaliação das empresas fechadas, existem uma série de premissas e uma série de entendimentos que se aplicam mais para empresas de capital aberto do que para empresas de capital fechado, que são o foco das plataformas de crowdfunding e de fundos e investidores, fundos de VC e investidores que gostam mais desse segmento. Um exemplo claro, as empresas de capital aberto, elas têm um fluxo de caixa muito mais previsível nesse sentido, do que uma empresa ainda pequena, que fatore seus 500 mil, seus 5 milhões. Outra coisa é também a capacidade de expansão. Eu não espero que uma empresa de capital aberto ela dobre o faturamento de um ano para o outro. E isso no mundo de venture capital é um processo básico e normal. Então, na hora de você fazer uma série de avaliações, algumas métricas que sempre foram utilizadas e muito difundidas no mercado de ações públicas, que a gente encontra na B3, nas bolsas americanas, elas não se aplicam identicamente às empresas de capital fechado. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças daqui a pouco. O conjunto de métricas que a gente usa nas empresas de capital aberto, eles precisam de uma adaptação para serem utilizados com empresas de capital fechado, muito por conta dessas diferenças com relação, por exemplo, a previsibilidade do fluxo de caixa e ao potencial de crescimento de receita, certo? Então, existem também outras características que impactam nessas diferenças de avaliação, mas eu acho que o principal fator que faz com que essa percepção de que o valuation está esticado é a dificuldade natural do mundo de venture capital de precificar risco. É muito mais fácil você acessar o risco de uma empresa de capital aberto a respeito de variações do valor da ação, a respeito de evitar um problema de perda, o famoso risco de cauda. Se der tudo muito errado, o risco de cauda seria basicamente, em resumo, se der tudo muito errado, muito errado, muito errado, o que acontece? Empresas de capital aberto, elas têm uma probabilidade de algo dar muito, muito, muito errado muito menor do que empresas de capital fechado. Empresas de venture capital, a gente fala que é muito mais normal, existe até uma estatística que fala que aproximadamente 90% das startups acabam ficando nos primeiros anos de vida e não conseguem evoluir. E isso é uma coisa que não acontece para empresas de capital aberto. Então, essa questão da precificação de risco, ou seja, como eu consigo avaliar o impacto do risco na operação, isso acaba não sendo muito feito porque isso fica na sombra do potencial de retorno. Sempre que a gente fala que uma empresa de venture capital, uma startup, pode te dar 5, 10, 20, 100 vezes o capital investido, isso faz saltar os olhos. E bom, pessoal, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho agora sobre as métricas que a gente usa. Basicamente, a maior parte do nosso processo consiste em usar dois métodos de valuation que são amplamente difundidos, que são o fluxo de caixa descontado e o método de montos. O fluxo de caixa descontado, ele é chamado também de um método absoluto, porque eu consigo fazer uma avaliação da empresa sem necessariamente usar empresas parecidas, empresas externas. Eu posso pegar o resultado da própria empresa para avaliá-la. E ele basicamente consiste em calcular uma linha chamada fluxo de caixa livre, e aí a gente tem algumas opções, mas a gente usa o fluxo de caixa livre para a empresa. Ele representa qual que é a geração de caixa da empresa depois dela pagar todas as despesas e fazer todos os investimentos necessários, de modo que o resultado, o que sobraria de caixa, seria um dinheiro, um dividendo potencial. Por que eu falo dividendo potencial? Porque é um dinheiro que poderia ser pago aos sócios se eles quisessem. Então, o que consiste na modelagem de você fazer essa projeção? Eu vou fazer para um futuro, e aí na projeção podem entrar 5, 7 anos, a gente trabalha com 5 na Bigin. Eu vou calcular, fazer projeção de todo o caminho, desde o faturamento, passando pelo EBITDA, pelo lucro líquido, até chegar no fluxo de caixa livre para a empresa, que é nada mais, nada menos que o quanto sobra de dinheiro para os acionistas depois de pagar todas as despesas e de fazer todos os investimentos necessários na operação. Então, essa projeção de fluxo de caixa, a gente traz ela a valor presente e, finalmente, a gente chega ao valor presente, por isso que chama fluxo de caixa descontado, porque quando você traz a valor presente, você desconta esse fluxo de caixa a uma determinada taxa. E o método do fluxo de caixa descontado, ele resulta no que seria o valor justo da empresa, porque ele entende que o quanto a empresa vale é o quanto ela gera de caixa, ou seja, ela gera de recursos limpos para o acionista. E aí a gente começa a falar um pouco de múltiplos, e os múltiplos, eles já são, em contrapartida ao método do fluxo de caixa, eles já são chamados de método relativo, porque a avaliação da empresa, ela se dá com base em empresas parecidas. E como isso acontece, eu pego uma determinada linha de alguma informação financeira da empresa, como faturamento, EBITDA, lucro, fluxo de caixa, e eu aplico, eu entendo que a empresa deveria valer uma determinada proporção a isso. Então, por exemplo, uma empresa que fatura um milhão de reais, e empresas similares operam duas vezes receita, ou seja, duas vezes o faturamento, essa empresa, na teoria, deveria valer dois milhões de reais, porque para cada um de reais de faturamento, eu tenho dois reais do valor da empresa. Uma das diferenças entre esses dois é a simplicidade. Enquanto o fluxo de caixa de contato requer um pouco mais de matemática e o estabelecimento de algumas premissas, um método do múltiplo, é um método muito rápido de se usar e de se calcular. Então, muitas pessoas acabam optando por fazer contas um pouco mais rápidas usando essa parte dos múltiplos. No caso da Big In, da plataforma, a gente usa uma combinação dos dois. E a gente entende que não existe um valor único que possa representar a empresa, porque é um grau de crescimento potencial, um grau de incerteza muito grande que rege esse mundo de Venture Capital. Por isso, o que a gente faz? A gente faz análises de cenários. A gente considera que alguns cenários são mais prováveis do que outros. A gente considera cenários extremos, com potenciais resultados, desde uma empresa quebrar ou ficar muito mal, até uma empresa fazer vezes 20, vezes o faturamento. Então, tudo isso é levado em consideração. A gente, o que é mais importante no nosso processo de diligência, é a gente não usa simplesmente uma métrica, nem a dos múltiplos por ser mais fácil, nem a do fluxo de caixa por ser mais completa. A gente faz uma combinação porque a gente entende que parte dessa adaptação, daquelas métricas usadas para as empresas de capital aberta, passa por uma sobreposição, uma combinação dessas principais ferramentas de avaliação de empresas. Sendo assim, a gente atribui peso para cada um dos cenários, a gente calcula ou chega em determinados valuations, de algumas formas diferentes, e tudo isso é apresentado ao nosso comitê de investimento. Todo o racional, toda a construção, é apresentada ao nosso comitê de investimento para uma eventual avaliação, uma aprovação ou até um pedido de revisão, no entendimento que talvez o valuation esteja um pouco alto ou até mesmo um pouco baixo. E aí, depois de agora que a gente falou dessa parte de múltiplo, o que que normalmente acontece? Vamos pegar um exemplo que uma empresa de um determinado setor, ela opere no mercado aberto a uma vez de receita. Ou seja, para cada real de faturamento, ela tem um real de valor de mercado. O que acontece é que para empresas similares, do mesmo setor, ou até com um modelo de negócios parecido, mas talvez com algum tipo de inovação, elas não são avaliadas da mesma forma. Elas são avaliadas como 5, 10, às vezes até mais, um múltiplo de receita. O que significaria que a cada 1 real de receita, eu teria, por exemplo, 10 reais de valor de mercado. E essa discrepância, essa separação de fundamentos entre o mercado aberto, de empresas abertas e o mercado de empresas fechadas, é uma coisa que vem intrigando as pessoas e questionando se os métodos de avaliação de empresa, eles realmente estão apoiados em bons fundamentos. Esse é um processo que a gente adota com muito cuidado e muita diligência dentro da plataforma, porque já ouvimos e sabemos que o mais importante para a gente é que a relação risco-retorno esteja alinhada e esteja num ponto ótimo para o nosso investidor. O que é o mais importante para o nosso investidor? O que é o mais importante para o nosso investidor? O que é o mais importante para o nosso investidor?